Esse é o melhor método de revisão para o Enem. E você sabe que é extremamente importante você revisar tudo o que você já viu para não se esquecer de nada no dia da prova. Vem comigo? Olá, questionador! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Sarah Schollmeier, eu sou médica, me formei pelo UFRJ e aqui no meu canal eu ensino vestibulantes a serem aprovados nas melhores faculdades de medicina do país. Hoje vamos falar do tema mais importante de todos. Revisão. Porque ninguém aí vai passar sem fazer uma excelente revisão e tem ali todos os conteúdos na cabeça por muito mais tempo. Como é que eu já tentei fazer e deu errado? Vamos começar por ali, né? Bom, a primeira não revisava, é a pior técnica do mundo. É, realmente. Aquela coisa, né? Parece que o cronograma vai te consumindo ali que você fala, cara, quando é que eu vou ter tempo para revisar os assuntos que eu já vi? E quanto mais assuntos você vê, mais difícil é de revisar. Então, a primeira técnica de não revisar deu errado. A segunda técnica que eu usei, ela é famosíssima, sabe? Nossa, é aquela técnica que você olha e fala, uau, que técnica incrível, maravilhosa. Pena que é só na teoria. Sabe qual técnica que eu tô falando? Aquela de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias, uma revisão espaçada por tempo. Sabe o que acaba acontecendo no final das contas? Ela vira uma grande bola de neve. Você não consegue manter aquilo por muito tempo, ainda mais em provas que acontecem uma vez ao ano, sabe? Como vestibular. Então, o que eu comecei a reparar é que é lindo na teoria, falar da curva do esquecimento, que de quanto tempo você tem que ver de novo aquele assunto. Mas se você fizer aquilo para todas as matérias que você está vendo, fica impossível cumprir, às vezes, em uma semana, duas semanas, um mês, aquilo já virou uma bola de neve impossível de ser realizado. Agora vamos falar para o que finalmente funcionou para mim e para milhares de vestibulandos que já estão usando o método questiona, que é a revisão por rendimento ou por desempenho. Ou seja, dependendo do quão bem você está nessa matéria, você vai revisar antes ou depois. Significa que a gente vai dar uma prioridade para aquelas matérias que a gente está com dificuldade. E no questiona, a gente também tem um princípio muito legal. A gente não quer só revisar, a gente quer continuar aprendendo aquela matéria. Porque você também não teve a sensação já de ter saído de um assunto e falado Cara, eu não vi 100% não, viu? Eu acho que eu vi ali uns 80%, mas tem questões ali que se cair eu não vou conseguir fazer. Então a gente quer não só rever aquele conteúdo que a gente já aprendeu e não quer esquecer, mas também continuar aprendendo as coisas que a gente ainda não sabe. Porque é normal, a gente nunca vai saber 100% de tudo, a gente está sempre aprendendo. Com base nisso, nos nossos erros e acertos, no que a gente sabe e o que a gente não sabe, nós vamos calcular então em quanto tempo é o ideal para rever essa matéria. Digamos que eu estou bem mal na matéria, digamos que é uma matéria que eu tenho muita dificuldade, vai, física, matemática, química, essas matérias mais exatas que a gente demora mais tempo mesmo para aprender, eu estou ali abaixo de 60% de acertos. Ou seja, se eu fizer uma lista de 10 questões, eu ia acertar somente duas, eu estou ali naquela faixa, né? Menos de 60% de acertos. Eu quero rever isso na próxima semana, imediatamente na próxima semana. Porque se eu esquecer esse negócio e revisar só lá na frente, eu vou inclusive perder aquilo que eu já aprendi, porque eu não sei muita coisa, então eu estou ali ainda engatinhando na matéria. Se você deixar muito tempo, você vai perder inclusive aquele pouquinho que você aprendeu. Entre 60% e 80% de acertos, então por exemplo, fiz uma lista de 10 questões e acertei 7. Significa que, ok, eu preciso continuar aprendendo essa matéria, né? Não terminei por aí, ainda tem coisa para aprender, mas tá ok, né? Tá ok, a chance de acertar uma questão dessa na prova já está maior do que a outra. Então eu consigo rever essa matéria em duas semanas. E aquela matéria que eu estou de boa, gente, de boas, está acima de 80%. Então imagina que eu fiz uma lista de 10 questões e acertei 9, cara, entendeu? Você vai ficar mesmo perdendo tempo nessa matéria ali, revisando da mesma forma com que a outra, que você acertou duas questões? Mas pensa comigo, quem vai te dar aprovação? Aquela que você já acerta? Então, ok, tem coisa para aprender ainda, mas a gente pode fazer um pouco mais para frente. E investir de fato tempo naquela que você está com problema, naquela que você precisa desenvolver. E nessa revisão, nada de ficar lendo resumo, vendo aula de novo, isso não faz o menor sentido. A nossa revisão também é feita por questões. E essas novas questões que a gente faz, elas vão te desafiar. Porque para você acertar uma questão, tempo depois, você precisa recuperar e fazer força para você lembrar daqueles assuntos. E é isso que torna tão eficiente. É um estudo ativo, envolve gasto de energia, mas também você memoriza por muito mais tempo. Então aquele assunto que estava, por exemplo, abaixo de 60%, ele já está ali, entre 60 e 80, ou até mesmo ele passou de 80%, então eu consigo espaçar mais. Então veja como é dinâmico. Ou a matéria que eu já estava bem, mas eu acabei dando uma esquecida, e ela caiu, então eu vou ter que rever mais e mais e mais. Então repara que essa revisão também é dinâmica, conforme eu vou melhorando as matérias e conforme eu vou piorando as matérias. E quer saber como a gente organiza tudo isso? Como é que a gente sabe quando revisar a data exata? Porque é difícil fazer isso na mão, sabe? Saber exatamente quando revisar cada matéria. Mas calma, a gente criou a planilha questiona. A planilha questiona, ela faz parte do método questiona, e ela vai fazer esses cálculos para você, de quantos por cento você está naquela matéria, também quando você vai precisar revisar, e ela te avisa. Então você não precisa mais ficar preocupado com revisão, assim que chegar o momento, ela vai te indicar e você vai fazer novas questões. E além de calcular as revisões, ela monta cronograma, ela te mostra tudo, tudo o que você tem que fazer, de hoje até o dia da prova, para você fazer o melhor Enem da sua vida. Eu coloquei aqui na descrição, para você entrar no método questiona, e ter acesso a essa planilha maravilhosa. É a melhor ferramenta de estudos para o vestibular. Gostou dessa forma de revisar? Então compartilha com os amigos essa novidade, e quem estava ali já se perdendo na bola de neve, venha que eu vou te resgatar desse estudo e fazer um estudo muito mais produtivo. É isso, amores, força nos estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!